Bom, e conforme nós falamos aqui ontem, no último sábado, a senadora Soraya Truni, que cumpriu a agenda aqui em Três Lagoas, ela nos concedeu uma entrevista falando também sobre a disputa para a presidência do Senado, porque ela colocou o nome dela para concorrer à presidência do Senado. Vamos acompanhar a entrevista. Pois é, desafio, né? Combinei com meu marido e com a minha família, quando acabou a campanha de 22, que foi muito difícil, foi muito pesada, que eles falaram assim, Soraya, a eleição agora só em 26, você não é mais candidata a nada, porque me chamaram para ser candidata à prefeita de Dourado, porque eu sou douradense, mas também sou campograndense. Então, meu nome foi cotado e eu falei, não, eu não quero uma campanha agora. E a Renata Abreu, minha presidente nacional do Podemos, olhou para mim e disse assim, está na hora do Senado ter uma mulher na presidência, são 200 anos de Senado, nós não temos nem cadeira na mesa diretora e quando temos é assim a quarta suplência, sabe? Só para inglês ver. Então, o machismo existe lá, a misoginia, a falta de respeito com as mulheres existe em todos os lugares. e a Renata lançou o meu nome. Então, eu fui a primeira candidata formal, desde o dia 9 de março desse ano eu sou candidata. Agora, estou com a Elisiane Gama, ela também é candidata, a gente sabe que não cabem muitas candidaturas, mas temos também o candidato da Via Columbre. Nós vamos afunilar e já falo para você, temos muito apoio. Você está confiante? Eu estou confiante, mesmo que não seja eu, que a Elisiane implaque... Vai ser ou você ou ela. Ou eu ou ela, mas nós teremos uma candidatura feminina. Estamos trabalhando juntas, porque assim tem que ser, sabe? Porque a gente entende que, às vezes, sozinha você não consegue. O próprio partido dela, que é o PSD do Kassab, é o maior partido, o atual presidente Rodrigo Pacheco é do PSD, o PSD não quis lançar e ela se lançou. E nós estamos unidas. Hoje a bancada feminina tem 16 mulheres, é o maior número no Senado. E ali, dentro da bancada feminina, senadoras de várias linhas ideológicas estão conosco. Então, se você não se movimenta, sabe, os outros, você tem que ocupar espaços. Não existe espaço vazio e também ali não merecia. Eu acho que aquela casa é grande demais para ter um candidato só. E todo mundo, muitos insatisfeitos, não todo mundo, mas eu te falo que há muitos e muitos senadores insatisfeitos. E eu apoiei Davi Ocolumbre, apoiei Pacheco, todos esses anos. São seis anos apoiando e são seis anos agora de insatisfação. Se você me engana uma vez, a vergonha é tua. Mas se você me engana duas vezes, a vergonha é minha e eu já estou com vergonha. Então, se ninguém vai se lançar, eu vou me mexer, eu vou fazer alguma coisa. Então, com esse movimento, nós começamos a movimentar o Senado. Já movimentamos, desde Janja, Lula pediu para conversar conosco e eu fui. Temos uma foto aí de um mês atrás, eu e Elisiane fomos falar sobre a sucessão nas duas casas. Precisamos andar em harmonia, precisamos trabalhar juntos, precisamos votar, colocar para votar o que é importante. Hoje, na CCJ, há mais de mil projetos de lei importantíssimos parados. Eu, presidente da CRA, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e agora da CCT, nunca tive nada parado. Nada parado. Chegava o projeto de lei, já designava a relatoria, já pedia, tinha movimentação sempre. Por que em projetos tão importantes? Só eu, na CCJ, tenho 21 projetos de lei parados, desde 2019, 2020, sem designação de relatoria. Projetos que o ministro Barroso, que o ministro Fux, que eu dou palestra com o ministro Fux sobre a dejudicialização, melhorar esse gargalo da justiça, que é ovacionado pelo país inteiro, é um marco na história do judiciário. E simplesmente não anda. Por quê? Por questões pessoais, pequenas. Nós precisamos parar com isso, porque ali ninguém está para trabalhar para si. Então, é esse trabalho, Ana, que eu venho realizando com uma equipe maravilhosa. Estou aqui com o Elinho, estou com a Gabi, estou com uma equipe de segurança, porque agora eu também emplaquei a CPI dos Jogos Eletrônicos de Azar, a do Tigrinho. Consegui 31 assinaturas em dois dias, foi algo assim, e de senadores de todas as ideologias, para tratar desse problema seríssimo. Então, nós vamos começar a partir do dia 7 de outubro, depois eu agora do primeiro turno. E eu estou muito feliz, mas também muito preocupada, porque a gente está mexendo em um vespeiro. E não está sendo fácil, já fui ameaçada. Então, hoje eu tenho que andar com segurança. E não é brincadeira, porque a gente está mexendo num grande vespeiro, com crime organizado, com lavagem de dinheiro, com grandes influencers, com grandes artistas, envolvendo pessoas, assim, numa mentira, sabe? E muitas pessoas já tiraram a própria vida, famílias estão destroçadas. Então, assim, a nossa luta diária lá não é brincadeirana. É, mas agora... Obrigado.